Jesus é o plano perfeito, aquele que veio em nosso favor, em nosso resgate Ele mudou a nossa história queridos, não tememos mais o futuro, porque Cristo está lá, aleluia Pegue tua voz e canta isso forte, hein? Um plano pra salvar, um pato pra selar Silêncio no céu Resgate, salvação, encheu seu coração E Ele nem hesitou No palco do amor, o autor anunciou A vida em salvação Tudo que Ele fez Foi obedecer O plano Que Deus escreveu E quando tiver a vida mudada E quando a minha história Parecia ter chegado ao fim A sua graça Minha alcança E quando tudo parecia estar perdido Naquela cruz O Seu sangue Me libertou Me libertou Me libertou Me libertou Me libertou O plano perfeito O mistério O mistério da graça Que me transformou O Seu nome é Jesus Nome sobre todos Nome sobre todos Nome sobre todos Venho pra salvar Ele me salvou Venho pra salvar Venho pra salvar O pacto pra salvar Silêncio no céu Resgate, salvação, encheu seu coração Ele nem hesitou Ele nem hesitou O palco do amor O autor é o Senhor A vida e a salvação Tudo que Ele fez Tudo que Ele fez Foi obedecer O plano que Deus escreveu E quando a minha história Parecia ter chegado ao fim A sua graça Me alcançou E quando tudo parecia estar perdido Por aquela cruz O Seu sangue Me libertou Me libertou Me libertou Jesus O plano perfeito O mistério da graça Que me transformou Que me transformou O Seu nome é Jesus O nome é Jesus Nome sobre todos Venho pra salvar Ele me salvou O Seu nome é Jesus O nome é Jesus Nome sobre todos Venho pra salvar Ele me salvou Ele me salvou O Seu nome é Jesus Nome sobre todos Venho pra salvar Ele me salvou Jesus Jesus Nome sublime Nome sublime Salvador maravilhoso O Seu nome é Jesus Ele me salvou Ele me salvou Ele me salvou Ele me salvou